Um jogo vazio, tanto de público quanto de futebol mesmo, daquele que a gente gosta de assistir. Os 143 torcedores do Velo que foram ao Benitão viram um time que até tentou, mas não conseguiu de novo um bom resultado em casa. Lançamentos longos, sem direção, na sorte de buscar alguém livre no ataque, sabe? Até que um deles encontrou Paulinho pela esquerda, mas a finalização não trouxe resultado. Essa sim até que foi uma boa tentativa, mas só. A partir daí, quem trabalhou mesmo e muito foi o goleiro Renan. Na chuveirada dentro da área, ele de novo foi pra cima, tentou segurar de qualquer jeito. Menos de um minuto depois, essa bomba de longe. É, não tem como negar que se não fosse ele... Enquanto o Velo sofria pra conseguir a posse de bola, por mais curta que fosse, o camisa 1 continuava fechando o arco velhista. Depois do cruzamento, Dimba cabeceia e Rayan, mais uma vez, defende. Entra segundo tempo e a esperança é que as coisas mudem, mas que nada. Com menos de cinco minutos, Paulinho chutou e Rayan se esticou todo pra levar pro escanteio. Uma hora não dá mais. Dimba recebeu a bola dentro da área, sem marcação, aí dá o tempo pra escolher o canto e abrir o placar. 1x0, Penapolense. No cruzamento de escanteio, foi o travessão que impediu o Penapolense de fazer mais um. Com seis minutos de acréscimo, só aí o Velo foi tentar alguma coisa, isso aos 50 do segundo tempo. Paulo Henrique recebe cruzamento e finaliza, mas nem precisa falar, né? Se não bastasse o jogo completamente sem sal, teve tempo pra bate-boca entre jogadores. No fim das contas, o saldo foi de dois cartões amarelos. Tomamos um gol na falha nossa, mas buscamos, lutamos, fomos pra frente. Graças a Deus, Deus me honrou. Consegui fazer uma bela partida, mas infelizmente saímos com uma derrota. Com esse resultado, o Velo Clube termina o primeiro turno fora da zona de classificação, isso mesmo com um jogo a mais. O Galo Vermelho vai folgar na próxima rodada, volta apenas no dia 12, jogando aqui no Benitão, trazendo junto a possibilidade de ganhar a primeira em casa na Copa Paulista. Enquanto isso, tem bastante tempo para deixar as coisas em ordem. Eu sei que a torcida vem, nos cobra, mas é um grupo muito novo, tem 60 dias treinando. Acho que nós temos que procurar ter uma leitura melhor dentro de campo e evitar os erros. Acho que nós estamos perdendo pra nós mesmos.